Eu sei, você gosta de uma balada, você gosta de um rolê, você sai de final de semana. O álcool é uma substância catabólica, ele desidrata a fibra muscular e ele destrói a fibra muscular. A ingestão de álcool, principalmente se for excessiva, converte-se numa substância chamada acetaldeído, essa substância é tóxica. O seu fígado tem muita dificuldade de eliminar acetaldeído do corpo. Ela compromete a absorção de vitaminas e nutrientes no seu corpo, logo você fica todo intoxicado. Se recuperar de uma ressaca leva aproximadamente de 24 até 36 horas. 36 horas! O seu corpo está doente durante essas 36 horas. Um cálice de vinho fica tranquilo, ele não vai gerar acetaldeído nessa concentração. Um cálice de vinho, até que seja todo dia, não vai comprometer a sua massa muscular. Agora, encharcar o seu corpo de bebida alcoólica, mesmo que seja uma vez por semana, é garantia de regredir no processo de construção de massa muscular. Não se esqueça, o álcool é desidratante. Álcool e água. Renatão, tomar cerveja com água. Quem mandou? Você está tomando álcool, cerveja e água. Renatão, mas a cerveja já tem muita água. Tome mais água, principalmente se a bebida for destilada. Existem bebidas que têm 40, 50% de álcool. É meio a meio. Se você tacar numa churrasqueira, ela pega fogo. Vá combatendo essa desidratação, reidratando o seu corpo. E por favor, nada de abuso. Abusou vai destruir tudo aquilo que você ganhou durante a semana. Aí fica naquele negócio. Cresce, encolhe. Cresce, encolhe. Pelo amor de Deus, né?